No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia que você consegue criar conteúdos ilimitados para a sua rede social Oi pessoal, aqui é o Thiago Campos No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia que você consegue criar conteúdos ilimitados para a sua rede social E ainda divulgar o seu link de afiliado Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar passo a passo aqui como funciona A estratégia é a seguinte Você vai entrar num site de relevância para a sua audiência e ver um conteúdo com bastante informação Por exemplo, no meu caso eu escolhi esse site aqui da InfoMoney Porque tem um conteúdo bastante relevante para a minha audiência Aí eu coloco aqui sempre embaixo uma chamada para a ação Por exemplo, crie seu negócio online do absoluto zero, saiba como Aí se a pessoa estiver interessada, ela vai clicar e ir para o meu link de afiliado Então você tem que sempre procurar grandes portais como o G1, Terra, entre outros Então vamos aqui Vou te mostrar, você entra aqui no site do Sleeply Clica em SIGUP Aí aqui ele vai te dar duas opções Ou você entrar com o Twitter ou com o Facebook Clica em qual for melhor para você, no meu caso é o Facebook Porque eu tenho uma conta cadastrada aqui já Aí vai puxar os meus dados Aí aqui você vem criar Sleeply Aí aqui você vai estar colocando a URL do conteúdo Que no caso vai ser do site que você quer publicar No meu caso vai ser a InfoMoney Aí você vem, coloca a URL Aí aqui vai ser uma foto Sempre aqui é interessante você colocar uma foto a ver com o seu produto Então aqui você coloca a chamada para ação Que no caso é a frase Aí essa parte vai ser no botão Por exemplo, saiba como, clique aqui, essas coisas Aí eu coloquei saiba como Aí aqui você vai estar colocando o seu link de afiliado Aí você vem na plataforma que você tem Se é Hotmart, Monetize ou até Reduz Aí você vem, copia o seu link de afiliado E clica aqui Aí vem criar Sleeply Aí esse link aqui vai ser o que você vai estar divulgando nas suas redes sociais Aí eu vou criar aqui em Copy E na minha fanpage no caso Vim aqui em criar publicação Aí vem carregar a foto Aí aqui você pode estar colocando uma foto que você quer Mas aí eu não vou estar colocando Porque eu vou criar direto com o meu link Para estar puxando uma parte do artigo Que você coloca o link aqui Aí aqui já aparece uma prévia Porque aí a pessoa vai ver aqui Vai ser o site da Infomoney.com.br Via Sleeply Aí aqui é uma parte do conteúdo Aí você vem só criar em publicar Aí vai ficar o seguinte Vou colocar aqui para você ver Quando a pessoa clicar no seu artigo Ela vai ir para o site da Infomoney Mas sempre vai ter aqui a sua chamada Para o seu link de afiliado Você consegue fazer isso com qualquer site Então basta usar a criatividade mesmo Mas sempre a gente colocar conteúdo de qualidade para a sua audiência Então, essa foi a estratégia de hoje Se você gostou, deixe seu comentário abaixo E me diga se você já conhecia essa estratégia Ou se você vai começar a usar E é isso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo